E aí galera, Contra falando e estamos aqui pra mais um vídeo de Mirrors at Catalyst. Esse vídeo aqui tá sendo gravado logo depois do último episódio, então qualquer coisa que tenham dito aí nos comentários, ou sei lá, né, eu não vi. E bom, agora a gente tá indo atrás do Icarus e vamos focar na missão principal no episódio de hoje, né? O que que será que aconteceu com o Icarus, né gente? Bom, ele sumiu e não responde, então eu imagino que ele tenha sido capturado ou tenha se suicidado que nem eu acabei de fazer. Mas então, né, continuando. Eu não sei se o Icarus foi capturado, talvez, ou talvez ele esteja em algum lugar escondido, né, ele não pode falar com a gente e tem que desligar o sinal e os negócios lá pra não ser achado. Não passei a ideia do que tá acontecendo, mas eu sei que a gente pode subir lá em cima. Não sei, opa, calma aí, eu vi uma subida muito louca. Ah, tem umas coisas lá em cima que eu queria pegar. Tá no caminho mesmo, tem um cano bem aqui, vamos lá então, né? Bem aqui, ó. Que coisa bonita. Tem um lá também, mas... Ah, deixa. Só vamos seguir aqui. Eita, tem um... Ah, é o Nomad? Ah, não quero falar contigo agora não, amigo. Peraí, tava mostrando... Eu não acredito. Tava marcado nele. Não era pra ter marcado no Nomad. Missão atual, armadilha. Droga, tava marcado na missão errada. Eu não acredito. Mas tudo bem, a gente continua. Depois a gente pode vir aqui falar com o Nomad. Em um outro episódio. Que hoje a gente vai focar na história. Uou, não se mata. Uou, consegui. Caraca, isso... Merece um prêmio isso daí, hein. Na verdade, eu não vou negar que eu apertei espaço e o jogo não tinha entrado. Foi só por isso que eu consegui pegar o Vigilico. Mas vamos fingir que foi minha habilidade. E foi tudo planejado. Ou essa área de novo vai bugar aqui de novo o negócio aqui da visão de corredor? Não bugou. Que bom. Eita. Vai, Fave. Aí. Meu Deus do céu, onde é que tá ele? Aí. É, ele tá vivo. E não tá capturado porque a gente consegue falar com ele, né. Em sua missão. O Icarus não responde ao Vigilico e o Noah está preocupado. Ele pediu pra você procurar por ele. Por quê? Apesar do cara ser tão cheio de si, ele é um corredor também. É claro que você vai procurá-lo se ele precisar, talvez até eu ajude. Aceitar. Não, eu só falei com o Icarus. Eu acho que ele está perto. Ok, bom. Ele está vivo. Isso é o relífago. Obrigado pelo update. Ace Icarus. Faça sim. Ok. Ele tá com problemas. Talvez a minha teoria de que ele tá em algum lugar escondido esteja certa. Talvez ele esteja fugindo. Sei lá. Mas vamos lá. Eu pulei que nem um louco porque eu tinha certeza que tinha esse negócio aqui embaixo. Se não tivesse, eu tinha me ferrado mesmo. Ok. Eita, mas o objetivo já tá aqui. Provavelmente não é ele. Eita, ele sim. Ele tá preso. Caraca. Ok. Eu nunca pensava que eu ia dizer isso, mas você é claro que você é um cara para soar eyes. O que aconteceu aqui? Não se perguntar. E se você for longe da caça. Isso é muito bom. Você não quer acabar com esses caras. O que você precisa de mim? Para sair de aqui. Para descerar o eletrônio deve fazer isso. Ou eu só... O Krugas gostaria de encontrar. Ou isso. Mas eu prefiro a minha sugestão. Por favor. O que eu faço? Esses cabelos deveriam te levar ao switch. Eu vou te pedir um. Claro. Não vá em algum lugar. Ficou. Eu acho que o Correia tem uma mensagem de meia em algum momento. Na primeira vez que isso aconteceu, não há acesso. Ainda se está com o C.O.R.I.L.A. Pula no cano. Ok. Pula lá. Beleza. E pega o chip. Porque está aqui, né? Beleza. Vamos continuar seguindo aqui. Ah, ele estava só preso, tipo... Preso mesmo. Achei que ia ser um negócio envolvido. Tipo, uma pessoa prendeu ele. Mas não. O que eu estou com preso deve estar agora. Beleza. E agora, esse é mais? Pera aí, tem uma porta aqui Eita, tem um chique aqui Ok Não era por aqui Ou era, era sim Eita Não dá pra gente quebrar esse vidro não e passar por aqui Pior né, eu acho que a gente nunca quebrou o vidro Os vidros alheios Nesse jogo né, na primeira a gente podia quebrar tudo que era vidro Agora a gente só quebra quando o jogo quer Ué, a gente veio aqui Era por aqui? Acho que é né Ok Dá pra conectar a visão de corredor Beleza Tamo seguindo aí né Não Ah, não consegui segurar no cano Ok Agora vai Beleza Aqui estamos nós E Ok Por que eu tô sentindo que Que vai dar tudo errado Eu realmente não sei Mas tá Um clima de lugarzinho Onde tem gente do mal Que é a minha vontade Peraí A gente tá no chão Calma Calma A gente não tá nos prédios Ah Não dá pra gente passar Porque tem cerca elétrica ali Beleza Ok Peraí Vamos Não Não é Não Não Sai daí A gente passa pra cá E aí a gente pega impulso E aí a gente sobe lá Ok Ela não fez o que era pra ser feito Parabéns Ok Dá pra fazer só isso Peraí Por que que eu vou fazer isso Posso pular direto aqui Ok Meu Deus do céu Que cabo mais longo Mas Ok Chegamos Beleza Eu tô achando isso Muito suspeito Como é que ele ficou preso lá Pra começar É Eu já achei amigo Eu realmente tô me perguntando Como é que ele ficou preso Talvez ele só tenha sido meio Né Burro Simplesmente aconteceu Mas Né Peraí mano O que que eu tô fazendo aqui Eu caí Eu tava me suicidando É isso que eu tava fazendo Beleza Tô aqui em cima de novo Beleza Agora consegui Eita Beleza Só subir aqui Caraca Deu um soco no elevador Coitado Você tem estática Ah que coisa boa Mano que elevador é esse Que demora bilhões de anos Pra subir o andar Eita Mano Tão atacando o abrigo Meu Deus Ah não Ah não Noah Por que que o Noah tá lá ainda Sai daí mano Meu Deus Olha quanto drone Mano Como assim Mano Gente é só um escorredor A gente nem tem arma Por que que tem que ir Toda polícia De uma vez só Ai meu Deus Ai meu Que que eu tô fazendo Pula-se daqui Meu Deus Bugou Bugou Nossa bem que eu achei Que tinha alguma coisa errada Ok Já veio aqui pra dentro Cara o jogo tinha bugado ali E não carregou Alguma parte no mapa Eles tem que corrigir isso Pelo amor de Deus Sabota Sabota Corre Ué Os caras não estão aqui dentro Ai meu Deus Ai meu Deus Vai dar merda Cara Ai meu Deus Não Cara Tem um cara aqui Amigo Ai Puta merda Noah O Noah O Noah Meu Deus do céu Caraca Eles destruíram tudo Meu Deus Meu Deus O que é? Todo mundo está morto Tem muitos KSACs fora Faith Você está lá Icarus? Eu vejo KSACs O que fazemos? Temos que parar Eu estou lá Para salvar os outros runners Cara Então a gente tem que destruir Com esses caras ai mano Vocês vão pagar ai Muito 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 Morram todos E tu O que é mano? Pelo amor de Deus Tu é uma vergonha Para tua família Olha Beleza Na moral Eu não acredito O jogo está até dando uma slagada aqui Mas Ah Os caras vão vir infinitamente Ai Não dá gente Como que procede? Vai pro chão Obrigado E ai? São runners? Não É a agência da polícia Os runners fugiram Então acho que talvez A gente tenha que ir atrás deles Ai não 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 Ok Ataque fraco não adianta nesse cara Meu Deus A gente devia muito ter comprado Os upgrades para esse cara né Ai Apenas arrependimentos Na minha vida Corre Corre Peraí Esse cara aqui Ah Vai esferrar Pelo amor de Deus né Isso é uma vergonha Ah Droga Pelo menos só tem um deles Cara eu tenho que tentar Aí Beleza Ah Vocês outros aí São muito fáceis Pelo amor de Deus Vão pro chão Pelo amor de Deus Obrigado A gente tem que fazer alguma coisa A gente não pode ficar só lutando com eles Eu acho que Eles vão sempre ficar deixando o helicóptero O bagulho a gente dá um jeito de subir Lá Ai Não Se continuar vindo esse cara aqui É sacanagem Pega impulso Ah Não Droga 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 Corre 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 Cara esses Eu odeio muito Essa classe De inimigo Porque eles são muito fortes E eu sei que tem mais uma ainda Eu sei que tem Ah Eu sei que tem mais uma acima deles ainda Vai ser um inferno Cara a gente precisa fazer alguma coisa Só ficar aqui Pera aí Como é que tá Opa A gente Não é pra gente ficar soltando com eles aqui infinitamente O que é que a gente vai fazer Derrote os Kruger's Sack A gente vai ficar aqui até Até eles decidirem parar Porque não para de descer Cara daquele helicóptero Então tá né Ficar lutando até Mano tem uns caras fazendo uns pulos aí Vocês não podem fazer parkour Meu Deus É tudo Meu Deus Agora são todos dessa classe Não Não pode Não pode Não pode São todos dessa classe aí Super Assassina do mal Cara Como é que a gente Como é que a gente vai derrotar Não tem como derrotar A gente tem que fugir Não tem como fugir Ai meu Deus Mas o objetivo é o que tá dizendo Derrote os Kruger's Sack Será que Tem É tipo Ronda Mano sério Esses caras são muito fortes Vai lá pra baixo Beleza O negócio é empurrar eles pra baixo E pular em cima deles Essa que é a estratégia Caraca Eu atirei os caras ali Bonitamente né Ai Droga Era pra ter cair em cima desse Beleza Acho que eu peguei o jeito Pra derrotar esse cara A gente tem que subir em um lugar alto Pular neles de cima Agora Toma Droga Tá Tirou muito dano Mas não foi o bastante O que tu acha que tu tá fazendo Eu gosto tanto Quando aparece esse escombo aí dela Pera aí Ainda não derrotou Aí Aí Foi Derrotamos todo mundo Acabou Cara Ai meu Deus Eu disse que tinha um Uma classe de inimigos Acima deles É esse aí Meu Deus Esse a gente tem que desviar Pera aí Esse é o cara que nos derrubou Lá no tutorial Não é? Quando a gente tava ainda Lá no prisão Bom, pelo menos é só um né Ok Wow Que que é isso? Que que eu fiz? Nossa Esse cara é muito Ele é muito louco Wow Nossa Esse daqui é um combate de boss Tu tem que realmente prever Cada movimento dele Olha isso A gente faz um giro muito louco Esse daqui a gente tem que ir pra trás dele Droga Foge Foge Dá uma corridinha Ok Esse cara não tem arma Meu Deus Ele é muito rápido Que que é isso? O cara é um ninja Mano Ele Tu tenta dar ataque fraco nele Não funciona O negócio é correr Ai Caraca O bom é que ele não tem arma Então a gente pode só ficar correndo nele Pra se recuperar O ruim É que a gente tá com muito pouca vida E eu não sei se a gente regenera Quer dizer A gente tá em combate A gente regenera a vida Enquanto tá em combate Droga Droga Fiquei preso Só vem Não Não Ele vai fazer o que eu ia fazer nele Ai Que bom que ele não foi esperto bastante Mano Esse cara Esse cara tipo Parece um corredor Do mal Ele tem um puta De um treinamento Mano Olha isso É muito É muito Muitas coisas Muito loucas Acontecendo de uma vez só Ok Eu vou tentar Carre a estratégia Subir em um lugar alto E pular em cima dele Quando ele estiver vindo aqui Ele ficou preso Isso é bom Ok Ele ficou meio preso Vem pra cá Ok Ele ficou preso A gente vai ter que derrotar ele Então a gente vai ter que ir lá atrás dele Pelo amor de Deus Mano Dá um nervoso Ah Tá bom Peraí Peraí Ele bugou Ah Tu bugou Seu trouxa Beleza Ai droga 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 Tem que ter uma estratégia melhor De derrotar esses caras Ah Tu foi usar escada Né amigo Ele foi usar escada Porque daí Sei lá Eu acho que então Ele não sabe fazer parkour Ele só luta muito louco Olha Ele deu um pulo aqui Que eu não gostei Vamos ficar nisso daqui Até eu conseguir pular na cara dele Aqui Vai Beleza Foi Nossa que bonito Toma Ah Que nervoso Mano Obrigado Só não ser atingida Né Faça assim Mano 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 Caraca Esse episódio Tá muito louco Meu coração Meu Deus do céu Ok Pelo menos a gente sabe Pra onde é que a gente tem que ir É um outro abrigo A gente vai encontrar O Icarus lá Então eles pegaram o Noah Ok Mano Se o Noah morrer Eu vou ficar triste A gente já sabe Que alguma coisa acontece Com todos os personagens Desse jogo Porque no primeiro jogo Que é na verdade O futuro desse Né A Fate não Tá com nenhum deles Então Alguns morrem Alguns simplesmente Não tem mais contato Não sei Eu espero que o Noah Fique vivo mano O Noah é tão Tão legal Mas eu acho que ele vai morrer Porque a Fate não ia se separar Dele Eita Chegamos Chegamos em algum lugar Ah Aqui é só pra gente Ficar escondido Ai Ai meu coração Ai meu coração Ah Vamos pegar aqui o documento Ok Ai Tem que respirar Eita Dá pra raquear a tela Vamos raquear então Beleza Ah Meu coração E temos aqui Um kit corredor Pra gente Beleza Ah Beleza Estamos a salvo E no mapa A gente tem Lugares Nossa Um monte de coisa nova Apareceu aqui Tá O que a gente tem que fazer Agora A gente tem que encontrar Com o Icarus É Em outro refúgio Ele foi pra outro Meu Deus Do céu Bom Bom A gente tem um ponto De melhoria aqui Que a gente pode usar Cara Eu vou usar aqui Pra upgrade No protetor de choque Porque A gente tem muita dificuldade Com ele E se a gente Encontrar mais Eles A gente vai continuar Tem um problema Aí nesse episódio A gente teve Bastante problemas Então Vamos comprar E aí talvez Depois que é mais fácil Cara Aqui a gente Eu nem tinha prestado atenção Mas a gente desbloqueia A fraqueza deles Impulso de combate Eu nem sei o que é Ataques fortes por trás A gente nunca usa isso Tanto que eu não comprei O progredo por causa disso Mas a gente devia começar a usar Que é basicamente Quando a gente vai pra trás Do inimigo E ele toma bastante dano Com isso Isso é muito bom E a maior fraqueza É que a gente pode Desorientar ele E Ataques transversais Eu acho que quando a gente Pega impulso na parede Dá um chutão nele Assim De lado Eu não acho que a gente Precisa de impulso na parede Mas quando a gente Dá um chute de lado Eu acho Eu acho que então Talvez Isso também tira bastante dano O escudo de foco É bom Aparentemente Ele tem bastante defesa É Dá pra gente perceber E a arma dele ali Também é muito forte Ok É útil Eu acho que no próximo episódio Então Droga Vim pro início No próximo episódio Então eu acho que a gente vai Encontrar com o Icarus A gente tem coisas Pra fazer com ele agora E cara Sério Que negócio louco Então agora a gente Tá meio de que Fugitivo Antes a gente não era Fugitivo dos caras Tem até um corredor Aqui Oi amigo Oi Mas bom Acho que é isso Vejo vocês nos próximos vídeos E falou